A gente devia descer ali! O chat... O famoso tweet um filme, comente um filme com um bobo, né? O chat do funk é só isso. O bobo dos anéis. Ai, caralho. Querida, encolhi o bobo. A irmandade dos bobos é melhor. A irmandade dos bobos é muito bom. E é engraçado que bobo é o maior xingamento bonzinho, né, mano? É o maior xingamento bobo, né, mano? Tem dois caras na janela já, hein? Essa arma, velho. Tem um ali? Tem outro em cima, do lado. Nossa, eu cheguei ali no... Ai, tomei. Tomei uma bazucada. Eu não queria essa arma. Sobe, 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 sobe. Opa, do meio ali, ó. Do meninho. Dei um tequinho. Fica junto, fica junto, fica junto. Tá. É que eu tô sem nada. Eu tô sem placa, sem por nenhuma. Peraí, vou pegar uma arma aqui. Não gosto muito da AK, mas vamos lá, né? Aqui, 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 ó, punk. Tem dois packs. Aqui comigo tem um. Tô correndo. God. Eu só botar minhas placas, daí eu... Ixi! Não me vê, não me vê. Caralho de mim? Tentei. Tentar jogar em vocês, velho. Ai, tem um T-7 aqui. Nossa, que sorte da porra. Agora eu tenho uma arma decente. Mano, eu passei os últimos dois minutos recarregando arma, preparando arma e os caralho. Mas você tinha arma. Eu tava aqui dois minutos sem arma. Tinha a cara lá onde a gente tava, hein, mano. Ah, tomei, velho. Da onde? Acho que foi bazucada, hein. Não sei, parece que foi do balcão. Da janela, da janela. Deitei, deitei no janela. Peraí. Cuidado, Costas. Não, não, não. Não matei. Ah, errei. Tô rushando, tô rushando. Como é que sobe? Eles tão flechados. Acabou, 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 acabou. Cuidado, tem mais no meio. Nossa, esses caras tinham coisa. Meu Deus. Tem mais no meio, tem mais no meio. Cuidado. Tem uma plaquinha. Humilde. Ah, ok. Eu vou lançar a placa pra gente. Só usar a minha aqui. Ah, eu dropei aqui. Um milho. Agora temos um jogo. A loja... Tem no posto, loja? Não, a loja tá na frente aqui, eu acho. Só essa aqui? Ah, não, não. Tem a do postinho, tem a do postinho. É só me certificar de que não tem ninguém aqui. Não, eu acho que tem mais gente aqui. Tinha nas costas, não sei como é que foi, mas tinha. Vou subir aqui e dar uma olhadinha. Vamos lá no postinho? O Pedro tá sem placa, a gente tá sem arma. Vamos aí. Bora, bora no posto, vai. Ó, na frente, na frente! Ó, tem mais um, tem mais um. Deitei um. Tá ali na porta. Tem dois, tem dois na porta, tem dois em pé. Funk, Funk. Ai, esquece, esquece. O cara passou aí agora, mano. Tu não viu? Eu não vi, não vi, não vi, não vi. Vou levantar pra gente. Nossa, nossa. Nossa, eu subi numa caixinha sem querer, mano. Vamos lá. É absurdo, velho. Vamos lá, vamos lá, vai. Vamos, vai. Agora foda, mano. O cara, o cara é um maluco, eu subi em alguma coisa, eu não vi o que é. Não tem radar, é complicado, né, velho? Não tem nada, né, velho? Acabalei todo. Com o radar, a gente já pega esses caras fácil, fácil. Dropa uma graninha aí pra comprar caixa. Mil. Não, a caixa aqui é 8.500, né? Não. Não? Vamos pochinho. É, 10 mil. Vamos pochinho, vamos pochinho, Funk. Vamos pochinho, vamos pochinho. Ah, tá. Gente, tá droppando memo. Eu não sei o que é não, mas tá droppando muito frame. Droppando flames? Droppando chamas. Dropei dinheiro pra cacete aqui e comprei placa. Droppando dinheiro pra cacete aqui e comprei placa. Haha. Praça de armamento aliada a caminho. O Drizzy que sempre acha. É verdade, os caras falaram. A gente tá sem radar porque quem sempre acha é o Drizzy. Ele não tá hoje. É verdade. Sem o Drizzy não tem radar. Superstore? Supató. Superstore não, caralho. Aqui, ó. Achei os caras. Nossa, é rei feio. Vamos lá já? Corre lá? Hum, quer deitar um ou dois? Vamos para quedas lá. Então vamos, vai, então vamos, 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 vai, 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 vai. Cuidado com esse campo aberto aqui. Atravessar isso aqui é uma bosta. É, eu vim quando spawn esses milhos. Não, não é isso, né? Não, não, não. Nossa, caralho. Já tava passando por cima de mim e entrei em desespero. Estão lá na caixa. Aqui é o tiro de um. Quebrei o tiro de outro. Colocando placa. Tô ruxando. Caiu um aqui. Tá down. Botando placa. Tá correndo, tô vindo correndo pra lá, lá pro fim. Correu pra lá. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, que susto da porra. Não tô vendo. Foi mais um, foi mais um. Caiu fedendo? Não. Não. Vai que eu subo aqui, caralho? Preciso subir não, vou granadar ele ali. Ai, me granadei. É outro time. Falta um, falta um. Acabou um time, falta um cara. Tá aqui na minha frente, eu acho. Acabou de cair. Embaixo de mim. Ficou da errado. Cadê o cara? Tá aqui. Matei. Boa, é parte. Boa. Ah, need plaques. Tem lojinha aqui, a gente tá com dinheiro. Vou pegar mais um aí. O Ive salvou ele, quem soltou. É, eu roubei do cara ali e... É, realmente salvou, mano. Não faz ideia que eles estavam aí. Soltar o Ive e caçar os próximos boas. Vai lá. Aqui, ó. Já temos o nosso alvo ali. Lá mesmo. Fica uma bosta de rushar por causa daquele prédio que fica do lado ali, então toma cuidado. Parece que eles estão na loja, né? Não, eles estão nos prédio guardando. Eles estão já em cima dos prédio campando. Tô vendo, tô vendo ali, ó. Tá em cima do prédio ali. Ó, na loja da esquerda. Árvore na frente, velho. Quebrei o shield. Acho que ele recuou pra porta. Tem um amigo dele ali. Presta atenção que na esquerda tem cara também, tá? Tem, 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 tem. Pra sua esquerda, Pedro, inclusive. Deu bem, deu bem. Boa. Não consigo ver o brilho. Tá atrás do cover ali. Matei o cara, matei o cara. Boa. É, tinha os caras no ping azul, cuidado. Tá. É, um no ping azul, era dois no ping laranja e um no ping azul. Derrubei mais um na porta. Boa. Nossa, parei. Matou? Não, não. É muito fraco, mano. Ó, tem um por baixo, tinha um por baixo. Acho que ele tá indo levantar o amigo dele. Aonde você deitou? Na porta aqui? Na porta no segundo andar. Tá, tá. Não avança, tá? Eu não tô aí ainda. Tá, a gente tá aí e o Pedro entrando junto aqui. Levantou. Aqui em cima, aqui em cima. Atrás de vocês, cuidado. Tira a cara, tira a cara. Quebrei um shield só. Tira a cara. Tô colocando fleite. Em cima, em cima, em cima, em cima, aqui. Tô tomando tiro. Eles mesmos. Derrubei um, derrubei um. Se tiver alguma coisa pra lançar, lança agora. Tava aqui, recarregando. Foi, tinha um. Oba. Nice, mano. Vamos lá pra nossa caixinha pegar o Ghost agora. Prestar atenção nos caras da esquerda. Eles podem estar vindo. Aham, e a gente vai pegar mais um Wave aqui pra gente soltar quando precisar. Posso soltar agora já, mano? Pode soltar, é verdade. Tá safe. Regaça. Ok. Soltei. Tamo sozinho. Os caras mais perto são esses aqui, mano. Tem uns perto do helicóptero ali também. Cuidado. Era o nosso caminho. Pega esse contrato, tô morrendo. Yeah. Pegar nossa caixinha agora. Vê quantas caixas tem antes, hein? Tem uns caras aqui no verde, ó. Marquei. Hum, boa. Tô vendo já, aqui, ó. Dois caras. Tomei. Nossa, esse me deu dano. Jogaram o Vant na gente. Esse cara tá muito estranho, velho. Ele tá acertando um tiro de AR de muito longe. Tá ali, ó. Passou ali no meio, ó. De cowboy. Vi ele correndo ali, ó. Meu ping laranja agora. Não esquece os caras da esquerda, hein? Ele correu. Ele correu pra aquela cabana ali, ó. Pra aquela cabana. Tinha uns caras mais pra esquerda. Putz, fiquem cuidado. Vamos largar essa treta aqui. Vamos no nosso bounty? Vamos no nosso bounty? Vamos, 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 vamos. Tá aí esquisito. Eu vou ter que comprar mais placa já. Nossa, o bounty tá bem perto, hein? Uhum. Tá vindo pra cá o bounty. Aqui em cima. Vem ali. Ah, tá em mim, tá em mim. Não. Não. Eu tô safe, eu tô safe. Finalizei, finalizei. Finalizei, finalizei. Uhum, caralho. Vai que tá morto. Ah, esqueci de avisar que eu tava quase morto. Eu tentei, eu vi sua vida. Opa, acho que é aqui, 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 o Pedro. Ai, três oitão, peraí. Tentei. Peguei esse. Falta mais um. Falta derrubado. Muito bem. Caramba. Funk, aí você tá do lado da loja e tem dinheiro pra te levantar, hein? Se perder, tá safe. Não, não. Uhum. Levanta já o Funk aí, ó. Ah, não, ele ganhou, porra. Boa, Funk. Caralho. Esse grunhido, eu achei que tinha perdido, mano. Não, não. Uhum. Falei, caralho, foda. Eu morreu. He's dead. Eu odeio esse 3-8-ão, mano. Caralho, perdoe o Funk. Aqui, Funk, eu já vou soltar aqui, ó. Pra gente ver. Ninguém. Ah, aqueles caras lá de trás, é. Aqueles caras lá de trás ainda não tão lá naquela casinha parada. Cadê meu sniper agora? Aqui. Funk, vou soltar a placa aqui pra você, hein? Ah, não, não tem jeito. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Nossa, o cara tinha uma arma idêntica à minha quase, mano. Ô, Pedro, já comprei o teu dinheiro aqui que comprou mais um bunch? Bora. Ó, pode comprar tudo aí, comprei o teu dinheiro aí. Vai, tu. Nossa, eu tenho mó grana. Mano, esses caras, a gente tem que voltar nesses caras, vai fechar neles. Dá pra chegar por cima deles de helicóptero. Quer chegar por cima de helicóptero? Vamos. Não, não sei não, mano. É play de bobo, mas vamos. Tem certeza? Opa, cuidado isso aqui. Pelo meme, pelo meme. Ah, eu não peguei meu bagulhinho, peraí. Pega lá, pega lá. Um radarzinho. Eu não vou nem entrar no helicóptero ainda, não. A gente entra junto pra não marcar ele no radar. Tá com o bunch ainda? Tá, né? Tô. Beleza. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente por aqui. Aqui, ó. Acabaram de entrar aqui, ó. Eles morreram. Deitei um deles, outro me levou, outro me deitou. Tá ali na frente da fábrica. Deitei um segundo. Falta um. Levantaram, levantaram. Era o revive. Peguei. Acabou. Nossa. Tô na porta. Assim que eu matei ele, ele gritou. Horrível. Vou cuidar disso. Eu não consigo fechar a porta, mano. Foi, foi. Seria ele e aquele que morreu, né? Cara, que sorte se pegar esses... Mano, então. Talvez seria até uma boa lançar o Wave agora, hein? Só vambora de helicóptero, vamos? A gente... O Wave é o mais perto de lá. Um cara se entregou aqui. Bora. Vamos, vai. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Qual foi essa? Fui eu estourando uma C4 que tava aí no chão. Tem plate aqui se alguém ainda quiser. Eu quero. Ah, não, não. Eu já tenho. Nossa, eu não tô com meus perks de novo. Deixa eu pegar um contrato antes, mano. Peraí. Wave? Vi, não. Alguém? Perdi meus perks. Segura, segura, segura. Deixa o... Pega o contrato antes de soltar. Parou. Para. Beleza. Tinha um cara aqui dentro? Tinha. Ele tava... Ele tava de... Não, eles tão fora. Eles tão dentro do caminhão, mano. Aqui, tô vendo. Lá atrás, lá atrás. Fetfinho. Pinga. Onde é que eles estavam, mano? Caralho. Mano, não morreu. Deitei um. Deitei outro, acabou. Cabeu o ferrano, boa. Pegadeira. Dois babacas de grupo de funk. Relaxa. Já vai te levantar. Eu não sei onde eles estavam, mano. Pega o meu killstreak aí. Tá dropado no chão. Tem dinheiro pra levantar o funk. Ô, Pedrinho, dropa aí. Eu vou lá. Tô de SMG, eu corro rapidão. Você tem que ser... Ah, não. Não precisa ser rápido, não. Porra. Vai com calma. Não, tá certo. Esse... Eu fui o bobo expiatório da vez, mano. Mano, eu até agora... Vocês têm noção que eu não matei... Praticamente ninguém. Eu matei dois agora. Porque eu peguei esse cara. Mano, eu tô com duas kills. Vocês estão com dez cada um? Eu tô fazendo nada, velho. Eu tô só andando de um lado pra outro essa partida. Eu derrubo os caras e eles levantam. Pedro, você é que tá atirando? Tá aqui, funk. No pingue azul ali, ó. Tem que ter um bobo ali. Opa, cara aqui, cara aqui. Ah... Ok. Não tô vendo. Tá por aqui, Pedro. Vambora, vamos sair daqui. Não, vamos pegar esse cara. Vamos pegar esse cara. É um swap. Mano, vamos pegar esse cara. Ele parece que tá sozinho. Não tá pegando no radar. Funk, placa aqui, ó. Gente, agora a gente precisa ir pra lá, velho. Então vambora, vamos pegar esse helicóptero e vamos lá. Vai, vem, vem, funk. A gente junta o dinheiro, pega um EV, a gente solta e vai. Tá, vai. Eu vou pegar meu loot antes, mano. Tá, vai lá, vai lá. Eu vou contigo. Eu vou com o funk. Eu vou com o funk. Ô, Pedro, vem também, porque o helicóptero tá pra cá. Ah, pois é. Eu queria comprar um EV, mas também. Não, dá tempo, dá tempo. Só vamos jogar com o refragzinho ativo. Tá fechando, os caras tão vindo. Já tá vindo. Vem, vem, vem. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega o seu dedo lá. Eu need o maluto. Cadê? Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Ô, yes. Pedro, um carro passando a esquerda. Cuidado. Aham, eu matei e finalizei um lá. Vamos pro helicóptero, vamos pro helicóptero. Vai, 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 vai. Eu matei e finalizei um maluco lá. Bora. Será que agora a gente consegue subir nessa porra? Mano, vamos comprar o Wave antes. A gente sai daqui sem o Wave. Então vamos, então vamos, então vamos. Vai, vai, vai. Vamos junto, vamos junto. Quero te saber que tinha pelo menos um squad lá. Compra aí, eu tô dando cover aqui. Preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro. Já viu os caras. Já viu os caras. Ah, não precisa não, precisa não, precisa não, precisa não, precisa não. Toma, 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 toma. Marquei os caras. Ah, não dá. Eu contei errado. Func, preciso do seu dinheiro. Dropa aí de cima. Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Vai, Pedro. Eu vou comprar. Eu pego o helicóptero e me busquei do lado. Não, não, não. É merda. Porque a gente vai ativar o helicóptero no radar dos caras. Dá tempo. Vai, já pega, já pode soltar. Mano, tem cara muito pra ir da gente. Sim, sim, sim. Mas a gente tem que ir pro meio da safe. Vamos pegar o helicóptero pro meio da safe. Então vamos, vamos embora, vamos embora. Você tá vendo? A gente vai ter que matar eles, né? Eles vão matar o helicóptero. Tem que matar eles. Ó, tá droppando aqui, ó. Tá sem shield. O outro tá atravessando o hangar agora. Não, hein. Mano, pega o helicóptero então. Pega o helicóptero. Vamos embora, gente. Tá fechando gás, tá fechando gás. Subindo. Vai, todo mundo pro... Vem, Frank, vem, Frank. Vai, Frank, Frank, Frank. Vai lá, vai lá, vai lá. Pedro, casa no meio ali, ó. Pingada em amarelo. Vai. Sobe, sobe bastante. E sniper brilhando a gente. Vai, vai, vai. Ó, vamos dominar aquela casa do pingue lá. Não, essa casa aqui, ó. Que eu pinguei agora. Pulei. Pulei também. Tem cara aqui. Tá quebrada. Tem cara, tem cara. Não tô pegando ninguém no radar. Pode estar de gosto. Cuidado. Tá limpo. Pode vir. Tô no segundo andar. Tá, tá certo. Tomei tiro. Parece que foi do 285 ali. Ó, a gente vai pegar um monte de cara aberto agora no 64, hein. É só não dar cara... Aqui tá um cara dentro desse coisa. Beleza. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui. Não consigo marcar. Tá. Entendi, mais ou menos. É, eu dei que tem um cara lá já. Boa. Eu descobri um detalhe meio... Opa, tô vendo mais um cara ali? Gás vindo, paraquedas. O pau tá comendo ali mesmo. Tô sem entender o maluco lá. Boa. Boa. Finalizei. Opa, tô vendo o cara na montanha. Aonde? Marquei. Tô vendo. Já me viu, já. Acertei. Acertou, boa. Ah, não, deitei. Ele tá negativo agora. O outro, os caras que tu tava mirando agora há pouco, eles tão tirando a cara agora. É. Tirei o shield do 1. A gente tá em zona segura. Preparem-se para... Eles vão aparecer aqui, ó. Marquei. Seguindo. Mano, cuidado, porque você vai ter gente vindo de trás agora. Agora é hora de começar a olhar para trás. É, olha para todos os lados, velho. Os caras correndo do aberto agora. Caralho, onde é que eles foram? Tô vendo o cara ali, ó. Pinguei. Pinguei amarelo. Tem maluco correndo no meio do mato. Tá bom, vou olhar mais aqui atrás ainda. Deitei. Squad eliminado. Boa. Boa, aqui atrás tem mais... Opa, tem uns no meio do guys me atirando. Onde? Marcou? No meio do guys. Não, tem aqui embaixo. Embaixo da casa, embaixo da casa, embaixo da gente. Entrou. Entrou, tá embaixo da gente. Caiu o Fedeno. Boa, boa, boa. Ele deixou um ataque aéreo no chão. Tava tão bom ali em cima desse velhado. Ó, a safe não tá na gente, mas dá tempo da gente chegar de boa, tá? É. Vai fechar naqueles caras lá. A gente vai ter que pegar a próxima casa. A gente pode correr pelo mato por cima. No high ground. Eles tão botando a cara ali. Mano, dá pra gente garantir o high ground antes deles, hein? Vamos, 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 então. Vamos, então. Bem funk. Dá a volta bem por trás, mano. Não vai muito pela frente, não. Bem por trás. Já tem cara no high ground lá, tá? Tá. Se tiver pingue nos caras, avisa que eu tenho air strike. Tá. Opa, tem cara aqui, já vi. Tá tirando em mim de sniper. Aonde? Pinguei, é, joguei air strike. Onde eu joguei air strike? Tá na frente do Pedro aí. Derrubado, derrubou. Mais um. Aqui. Tem mais um. Tá correndo aqui no meio do mato. Tem um no meio do mato aqui, ó. Aqui no pingue, amarelo. Ah, me deu de outro lado, me deu de outro lado esse cara. Finalizei esse aqui. Mano, é de fora de, mano, é de fora do gás, velho. Quer arrombar? Dá cober, dá cober, dá cober. Tô dando, tô dando, calma. Vai dar tempo. Tá tirando em mim, tá tirando em mim, tá tirando em mim. Tô fudido, tô na merda aqui. Ah, meu Deus. Mano, o cara dentro do gás, velho. Nossa, Frank, você me salvou de um jeito aqui. Ah, tô tomando. Tá ali, ó. No pingue amarelo. Tô safe. Tô sem placa. Tem placa, Pedro? Pra soltar? Não tenho, não tenho. Tá, tá, tá. De boa. Tiver strike, wave, qualquer coisa, agora é a hora, hein. Eu tô cover aqui. Tô vendo ali, ó. Deixa eles botarem a cara. Tem um na caixa de arma, tem outro por fora. Tomei muito. Nossa, tô com medo de eles aparecer aqui. É só nós dois, é 3x3. 3x3, só nós dois. Eu peguei essa pedra. Eu vou abrir pela direita, então. Beleza, abre. Não tô vendo os caras, mano. Eles tão perto da caixa de arma, perto da caixa de arma. Tão atirando em mim, eles tão atirando em mim da caixa de arma. Se não tem que flanquear eles, eu tô morto. Foi um. Tô vendo o outro. Colado em vocês, colado em vocês, colado em vocês. Derrubado, finalizado. Só mais um, 2x1. É um bolso, tá atrás da caixa, correu pra direita. Tô vendo, tô vendo. Já ué. Tá morto. Nhaaah! Minha ou foram duas vitórias seguidas? Foram duas, Funkinho. Não, só isso. Não foram duas partidas e duas vitórias. E vocês estão jogando o fino. Só queria dizer isso. Ai, 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 caralho. Passa, o Funk me salvou ali, tipo, cheio, dentro do gás. Dava pra salvar, rapaz. Mandou bem, mandou bem. Ai, ai.